O governador Carlos Massa Ratinho Jr. liberou mais de 168 milhões de reais para a saúde de 297 municípios paranaenses. Toda vez que um governo investe na saúde, a qualidade de vida da população melhora. O orçamento de Curitiba para o ano que vem é de 1 bilhão e 900 milhões para a saúde. Hoje o governador nos entrega gabinetes dentários, dois gabinetes dentários que vão para a periferia da cidade. 500 mil reais para arrumar o hospital do idoso, para pequenos reparos, para melhorar a qualidade do hospital do idoso. Nos entrega equipamentos para a maternidade mater dei e também nos entrega ambulâncias para ajudarem o ir e vir dos doentes. Os municípios precisam muito de recursos e o governador vem neste momento importante a liberar na área da saúde. Maringá receberá próximo de 10 milhões de recursos para a construção de unidade básica de saúde, reforma de unidades e consultas especializadas, exames e cirurgias. O que faz com que a gente diminua muito a fila que sempre existe e as pessoas tenham acesso à saúde no momento que ela precisa. Faz um investimento histórico desse na área que mais os municípios necessitam, que é a área da saúde. Tem investimento, vou falar pelo meu município, construções de UBS, unidade básica da saúde, equipamentos imobiliários para os postos, transporte sanitário, enfim, investimentos que vão de frente àquilo que realmente a população necessita. Durante a solenidade, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, ainda foi lançada a construção de 10 novos ambulatórios no estado. Os consórcios intermunicipais de saúde são ferramentas importantíssimas e nesse governo nós queremos uma parceria maior ainda. Já dobramos o custeio deles para o ano que vem e agora vamos construir ambulatórios mais modernos, os AMES, aqui no Paraná. Hoje nós vamos lançar a ideia, ano que vem serão possivelmente 10 projetos que estarão próximos de serem lançados e licitados. Exatamente. A saúde é uma das grandes preocupações que nós temos em poder melhorar cada vez mais e fazer com que ela possa ficar mais perto das pessoas. O Paraná é um estado grande, muitas vezes ficava sempre concentrada os atendimentos muito na capital, a ideia é fazer com que a nossa saúde possa ficar mais descentralizada. O que é isso? É ficar mais perto das pessoas, por isso nós estamos potencializando os hospitais regionais, fazendo muita parceria com hospitais filantrópicos, Santa Casas. E hoje a liberação de 168 milhões de reais para praticamente 300 municípios do estado, vamos atingir aí praticamente 80% dos municípios. Investimento de diversas áreas, desde veículos, ambulâncias, até reformas de pontos-socorros, unidades básicas de saúde. A ideia é fazer com que esses atendimentos possam estar mais próximos das pessoas e levar mais conforto e qualidade. Legenda Adriana Zanotto